Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo, pra você ligada. Pra você ligado na Globo. Felipe. Vilhaçante. Gabriel Menino. Lucas Halter. Babi se apresentou. Bola foi boa. E a posição? Legal. Natan. João Pedro. Felipe. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Olha aí, ó. Desviada vai pra linha de fundo. Do escanteio. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Reinaldo, outra vez, com a possibilidade do... Bola cruzada exatamente pra ele. Artilheiro também erga. E aí. E aí. E aí. E aí. foi boa bola hein conseguiu levar para o fundo faz o cruzamento bola perigosa e os mais velhos já ouviram o ditado seguro morreu de velho e os mais poder né tem tem medo né joga para fora essa bola na chance do gol e o goleiro pega bola esticada foi boa bola hein agora posso mal feito o goleiro tem pressa sai na velocidade a tira joga para longe a outra bola lançada e manda para frente arma correria vilhaçante busca no meio faz o lançamento longo o lançamento feito fica entre o lançamento um chute para frente você pode escolher xingou bem foi para o fundo olha para a área olha para a área a ideia chegou perigosamente gol gol do goiás gol do goiás mas foi no domínio e no chute firme e forte para o fundo do gol gol do o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o É importante você sair jogando com qualidade, mas é importante você ter a percepção sempre do limite e do risco que você tem. De você não proporcionar ao adversário a oportunidade de fazer a diferença no placar. E aí numa bola, numa saída de bola, você tenta atravessar a bola por dentro, perde a bola e acaba tendo prejuízo de um gol. Faz a bola esticada. Recebeu em boa circunstância. Gingô olhou para a área. Bola cruzada. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Manda a bola para longe. Dá o bote, toma a bola. Muito bem. E aí na base do lançamento. Felipe. Até dá para chutar no gol. Afasta, joga para longe. Tenta a jogada pela esquerda. Bruno Melo. Dá uma gingada. Tenta chegar no fundo. Chega com perigo. 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 É o meu caminho. Eu vou ser torcedor de desconfio. Eu vou tirar. Bruno Melo. É o meu caminho. É o meu caminho. Eu vou ser torcedor de desconfio. Cruzamento para a área. Tira o perigo. Perigo. É o meu caminho. É o meu caminho. Eu vou ser torcedor de desconfiança. Vai ter que começar tudo de novo. O árbitro apita o final do primeiro tempo. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Toca a bola à frente. Cruzamento para a área. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Filipe. Lá vem a bola para dentro da grande área. Fez um lançamento ali para a briga. Tirou a bola da linha. Jogou para longe. Suárez. Felipe. Encara a marcação. Arriscou para o gol. Filipe. Kahneman. Felipe. 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 Mais um lançamento pro campo de ataque Chega bem de ladrão ali Ele dominou A bola viaja com perigo Bolão! Ele perdeu muito o gol, porque ele bateu marro na bola Vai na base do lançamento Boa bola Prefere cruzamento Toque pro gol! Gol do Grêmio! Foi pra cima e encarou a marcação E mandou pro fundo do gol Lucas Halter Mais uma bola esticada Na hora do passe foi infeliz Gabriel Menino Felipe Luan Vilhaçante Aí vai na segurança Não inventa a moda Luan Luan Aí o Natan Cruzou Prendeu, jogou atrás Bola perigosa Luan Futebol na Globo Futebol na Globo Aqui é emoção Itaú Baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú Essa alteração aí Mexida boa Mexida boa Não é errada a substituição Luan Olha aí Olha aí o João Pedro Usou habilidade Tocou boa Bola Afasta Joga pra longe João Pedro Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque O corte feito Kahneman Bola esticada Fazendo lançamento do lado direito E não foi lá muito ajeitada Nem elegante a tirada Mas o importante é que ele tirou Deu bem o bote Conseguiu tomar a bola Jingo Olhou pra área Mandar a bola pra longe Tira Joga pra longe Reinaldo Gabriel Menino Mais uma bola pra frente Olha que boa bola nas costas da zaga Apodi Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dá uma gingadinha ali Olha que boa A bola Vai ao ataque O torcedor sabe que pode ser a última chance Bruno Melo Aí vai na segurança Não inventa a moda Jingo Olhou pra área Cruzamento pra área O árbitro apita fim de jogo Tá tudo feito Tudo terminado A essa altura Talvez O pessoal vai achar que Ficou no lucro O jornal da Globo Que vai chegar Daqui a pouco Na programação Vai mostrar pra você Claro Tudo que rola Em Sul-Americana Em Libertadores Na Copa do Brasil O Globo Esporte Conta tudo pra você Os personagens De mais uma noite De futebol Caco Barcelos E o time do Profissão Repórter Chegando na sequência Valeu Obrigado a todos Um grande abraço Futebol na Globo Aqui é emoção E aí